Num vídeo eu apresentei para você provas, documentos extra-bíblicos acerca da historicidade de Cristo. Então, para os historiadores, não há dúvidas de que Cristo realmente existiu. Agora, eu não sei se você sabia, mesmo que não existissem fontes extra-bíblicas sobre Jesus Cristo, o Novo Testamento é extremamente confiável do ponto de vista histórico e eu vou lhe apresentar provas a respeito disso. Vou lhe mostrar nesse vídeo que não existe nenhum outro documento antigo tão confiável historicamente quanto o Novo Testamento. Em primeiro lugar, o Novo Testamento é uma coleção de 27 documentos diferentes, escritos num período de 20 a 50 anos. E, seguindo alguns critérios científicos, podemos perceber que esses 27 documentos que compõem o Novo Testamento fazem parte da literatura antiga mais confiável que a humanidade possui. Vou explicar o porquê. A humanidade não possui mais os originais de muitos escritos antigos, entre eles, o Novo Testamento, os escritos de Platão, a Ilíada de Homero. O que nós possuímos são cópias. O que acontece é que os críticos textuais, que são especialistas na reconstrução de textos antigos, os críticos textuais conseguem reconstruir os originais com base nas cópias que sobreviveram. Então, quanto maior é o número de cópias, mais cópias existem para eles compararem e poderem restaurar os originais. Com isso, em mente, eu queria que você atentasse para dois aspectos. Quanto maior o número de manuscritos ou de cópias de um documento, e quanto menor o intervalo de tempo entre a cópia e o original, mais preciso e fiel é o documento. Queridos, eu tenho uma informação muito, muito importante para vocês. Estou preparando três aulas para ajudar adolescentes a desfrutarem da adolescência de forma mais tranquila, dando dicas, inclusive, de como administrarem os impulsos sexuais. Se você quiser participar destas três aulas, eu estou convidando você a se inscrever, a fazer parte de um grupo no Telegram. Este grupo está silenciado por enquanto, ok? Depois, quando eu for lançar estas três aulas, aí sim nós vamos manter contato. Este grupo não será eterno. Eu vou passar todas as orientações para vocês ao longo deste processo, porque ao longo de outros lançamentos que eu fizer, eu vou criando outros grupos para eu ter uma relação próxima com você e para eu me integrar de forma mais próxima apenas com aquela pessoa que tem interesse naquele assunto. Então, o que eu vou pedir para você? Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai clicar e automaticamente você já vai fazer parte deste meu grupo do Telegram. Grupo que vai receber três aulas sobre adolescência. Seja você adolescente ou não, se você tem filhos, adolescentes, sobrinhos, netos, amigos, este material vai ser uma bênção para a sua vida. E eu vou dar nele, repito, entre outras dicas, dicas bem sinceras, bem francas, sem frescura, sem hipocrisia. Vou falar muito sobre a questão da sexualidade e do controle de impulsos sexuais. Então, vá até a descrição do vídeo para fazer parte deste grupo de lançamento, que por enquanto estará silenciado, mas que em breve estará ativo para eu dar informações para você sobre essas três aulas, esses três seminários. Com isto em mente, eu quero agora que você veja aqui na tela um quadro comparativo para você perceber o espaço de tempo que existe entre a cópia e o original de certos documentos antigos que a humanidade possui. Em primeiro lugar, o Novo Testamento existe um espaço de tempo entre o original e a cópia de 25 anos, ou seja, um tempo relativamente curto, muito curto, por sinal, ao ponto de, se tivessem existido deturpações, as pessoas que viveram naquela geração conseguiriam perfeitamente perceber que o texto foi manipulado. Já o espaço de tempo entre a cópia original dos escritos de Homero, da Ilíada de Homero, é um intervalo de tempo de 500 anos. A obra de Demóstenes, o espaço entre o original e a cópia de 1.400 anos, da obra de Heródoto, 1.400 anos também, da obra de Platão, 1.200 anos, da obra de Tácito, 1.000 anos, e de César, 1.000 anos. Agora, veja esse outro quadro comparativo, tem mais aqui um autor, Plínio, 750 anos. Agora, veja esse outro quadro comparativo, e aí eu vou apresentar o argumento para que você perceba que o Novo Testamento é um conjunto de documentos mais confiáveis que a humanidade possui. Aqui você percebe, nesse segundo quadro, o número de cópias que cada um desses documentos possui. O Novo Testamento possui nada menos que 5.686 cópias para que os críticos textuais possam comparar e reconstruir os originais, diríamos assim, o texto original. Já dos escritos de Homero, a humanidade possui 643 cópias. De Demóstenes, 200 cópias. Heródoto, 8 cópias. Platão, 7 cópias. Tácito, 20 cópias. César, 10 cópias. E Plínio, 7 cópias. A análise desses dois quadros comparativos nos revela algumas coisas interessantes e nos levam a uma conclusão óbvia. Primeiro, o espaço de tempo entre o original e a cópia, e as cópias do Novo Testamento, foi de apenas 25 anos. Enquanto que o menor espaço de tempo entre a cópia original que ficou em segundo lugar foi dos escritos de Homero, que entre a cópia original há um intervalo de 500 anos. A segunda coisa que esses quadros comparativos revelam é que o Novo Testamento tem cerca de 5.600 cópias. Ou seja, muito documento para os críticos compararem e provarem que nem sempre papel aceita tudo, como muitos o dizem. Por sua vez, o número de cópias que ficou em segundo lugar diz respeito aos escritos de Homero, com 643 cópias. Considerando as premissas iniciais de que quanto maior o número de cópias e quanto menor o espaço de tempo entre a cópia e o original, mais fiel é um documento, qual desses escritos é mais preciso de acordo com a ciência, amigo internauta? Não existe outra conclusão, o Novo Testamento. Se o Novo Testamento tem cerca de 5.700 cópias e o intervalo de tempo entre a cópia original é de 25 anos, não existe documento antigo mais confiável que o Novo Testamento. É por isso que Norman Geisler e Frank Turek, na obra Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, na página 230, concluíram o seguinte, de fato, os documentos do Novo Testamento possuem mais manuscritos, manuscritos mais antigos e manuscritos mais abundantemente apoiados que as dez melhores peças da literatura clássica combinadas. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Eu não me lembro de, na universidade, um professor questionar, por exemplo, a originalidade dos escritos de Platão. E dos escritos de Platão, o intervalo de tempo entre a cópia e o original é de 1.200 anos. E o número de cópia dos escritos de Platão são apenas sete. Mas é engraçado, o Novo Testamento, eles já questionam. Mesmo tendo um intervalo de somente 25 anos, entre algumas cópias e o original, e mesmo tendo cerca de 5.686 cópias. Por que que alguns professores universitários fazem isso? Por ignorância ou por má fé. Mas agora você está perfeitamente informado de que o Novo Testamento é extremamente confiável. Um outro dado que eu quero lhe apresentar é um estudioso chamado Bruce Metzger. Ele é professor, ele é estudioso do Novo Testamento e professor na Universidade de Princeton. Ele fez uma análise de algumas obras. Ele analisou o Mahabharata do hinduísmo e ele disse que ele foi copiado com 90% de precisão. Ao mesmo tempo ele fez uma análise da Ilíada de Homero que foi copiada com 95% de precisão. Por comparação ele estimou que o Novo Testamento foi copiado com 99,5% de precisão e que o 0,5% em questão não afeta em nada nenhuma doutrina bíblica. Pode ser que tenha surgido então na sua mente o seguinte questionamento. O Novo Testamento é historicamente confiável? É óbvio que sim. Pelos critérios que os historiadores frequentemente usam para determinar se devemos crer ou não em determinado documento histórico o Novo Testamento é historicamente confiável. Neste vídeo eu não vou tratar sobre isso mas no outro momento eu vou compartilhar algo com você. Mas enquanto isso eu queria recomendar para você que lesse o artigo que eu escrevi sobre este vídeo porque neste artigo eu indico dois capítulos da obra de Norman Geiser e Frank Turek onde você pode perceber a confiabilidade histórica do Novo Testamento. vá aqui na descrição do vídeo e você vai ler este artigo com essas referências e eu quero finalizar este vídeo deixando para você o que está em 2 Pedro 1,16 Pedro diz o seguinte porque porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Amigo internauta Pedro e outros escritores foram testemunhas oculares da vida de Jesus Cristo. Eu particularmente prefiro crer em testemunhas oculares do que naqueles que não foram testemunhas oculares. Testemunhas oculares que até mesmo deram a própria vida por aquela verdade na qual acreditaram e testemunharam. É totalmente racional supormos que 12 apóstolos morreram por um Cristo que eles não viram e por um Cristo que eles não viram ressuscitar. Alguém só pode dar a sua vida por algo que realmente o impactou muito. E você? Você prefere crer em testemunhas oculares que deram a vida por aquilo que viram ou vai dar crédito a pessoas que nem mesmo estão familiarizadas com dados científicos e extra bíblicos que comprovam a historicidade de Jesus e a confiabilidade do Novo Testamento. Como bem destacou o autor o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Se você não estiver disposto a crer ou ao menos a questionar as suas convicções nem todos os argumentos do mundo que alguém lhe apresentar vão lhe convencer. porém pode ter certeza de uma coisa a sua consciência sempre vai lhe dizer que você deveria ter ido além que você talvez não tenha sido honesto corajoso o suficiente para encarar os fatos e a passar a agir diferente com base nesses fatos. Deus e um monte de evidências lhe aguardam basta você vir em direção a eles a eles o o o o o o o Obrigado.